Ao passar por mim Fugindo de mim Você não consegue saber a verdade Só vai aumentar sua infelicidade Colocando em risco todo o nosso amor Fugindo de mim Você não consegue saber a verdade Só vai aumentar sua infelicidade Colocando em risco todo o nosso amor Será que você não percebeu ainda Que essa gente não quer te ver feliz Use a inteligência uma vez na vida Porque foi você que eu sempre quis Ao passar por mim Fizeste de conta que não me viu Pois você prefere Acreditar No que alguém falou Fugindo de mim Você não consegue saber a verdade Só vai aumentar sua infelicidade Colocando em risco todo o nosso amor Fugindo de mim Você não consegue saber a verdade Só vai aumentar sua infelicidade Colocando em risco todo o nosso amor Será que você não percebeu ainda Essa gente não quer te ver feliz Use a inteligência uma vez na vida Porque foi você que eu sempre quis diminuipo de mim Mas ou seja, você tambémbirsti E aliás Eu sempre quis Caio Sim Mais que quer Mas ou seja, Legenda Adriana Zanotto